Então, vamos lá, vamos começar. Eu havia deixado um exercício, ok, para vocês. Então, nós vamos começar por esse exercício, tá legal? Que é um exercício a respeito de histograma, tá bom? Construindo um histograma. Ao titular duas amostras de um mesmo lote de vinagre, um químico compara os resultados e percebe que não são idênticos. Alguma fonte de erro, ainda que aparentemente pequena, está afetando os resultados. Para investigar esses erros, o químico resolve, então, fazer várias titulações em outras amostras retiradas do mesmo lote. Os resultados obtidos em 20 titulações são mostrados na tabela abaixo. Então, nós temos uma tabela, ok? Essa tabela, como eu havia explicado para vocês, ela está aqui dividida em duas colunas. Nós temos quatro colunas, tá? Mas se vocês observarem, nós temos a titulação de 1 a 10 aqui e depois de 11 a 20 na terceira coluna, tá legal? Então, nós temos 20 valores, ok? Que correspondem ao teor de ácido acético no vinagre, tá legal? E esses valores foram feitos aí de amostra de um mesmo lote, tá bom? Então, vocês têm aí os dados. Esses dados não são iguais. Então, sempre que nós fazemos uma medida, dificilmente essa medida vai ter sempre o mesmo valor, tá bom? Então, construa um histograma para os dados da tabela. A literatura, em geral, recomenda que o número de barras seja aproximadamente igual à raiz quadrada do número total de observações. Como na tabela tem 20 valores, seu histograma deve ter de 4 a 5 barras. Prefira 5, que é um número ímpar, e lhe permitirá enxergar melhor possíveis simetrias, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que é um histograma, na realidade? Ele é um gráfico de barras, tá legal? Que mostra a frequência que esses valores se distribuem. Mas, para que nós possamos fazer o histograma, nós precisamos dividir, ok? Esses valores, nós temos 20 valores. Então, nós precisamos dividir esses valores em alguns intervalos, tá legal? E aí, o que o enunciado está dizendo? Como a tabela tem 20 valores, o seu histograma deve ter de 4 a 5 barras. Então, cada barra do nosso histograma representa um intervalo de valores. Então, o nosso trabalho inicial agora é definir esse intervalo de valores, tá legal? Então, aqui na resolução eu coloquei novamente a tabela de dados, para que nós possamos aqui se situar, tá legal? E aqui nós temos, o que dizia no enunciado? A literatura, em geral, recomenda que o número de barras seja aproximadamente igual à raiz quadrada do número total de observações. Nós temos 20 dados, pessoal. Portanto, nós temos 20 observações. Então, como que nós determinamos quantas barras, ou seja, quantos intervalos, o nosso histograma ele vai ter? Tudo bem? Então, o que a literatura recomenda? Que nós determinemos essa quantidade de barras pela raiz quadrada do nosso número de dados. Então, se vocês calcularem a raiz de 20, nós temos um valor de 4,5. Então, eu não tenho um número inteiro, ok? Então, eu tenho um número que está entre 4 e entre 5. Eu não posso fazer 4,5 barras, ok? Então, eu tenho que ter um número de barras no meu gráfico correspondente ao número inteiro, certo? Então, eu até havia comentado isso com vocês no final da aula anterior. Sempre que nós trabalhamos em estatística, os números ímpares acabam sendo preferíveis, ok? Então, entre 4 e 5, é muito mais viável trabalhar com o número 5. Acaba sendo muito mais conclusivo nós trabalharmos com um número ímparo que com um número par. Eu havia até feito uma brincadeira com vocês, né? Se eu quero um diagnóstico médico, por exemplo, eu vou até o médico, tenho um problema, ele me dá um diagnóstico. E se eu quiser uma segunda opinião, né? Então, eu vou num outro médico. Se esse médico me der a mesma opinião, tudo bem, coincidiu. Agora, se eu tiver uma segunda opinião diferente, qual dos dois médicos está correto? Aí, você precisa de uma terceira opinião para você tentar desvendar, né? Digamos assim, qual seria o diagnóstico verdadeiro ou o melhor diagnóstico para essa situação. Então, sempre que nós temos números par adusivo, tá bom? A ideia é sempre trabalhar com números ímpares. Então, se nós temos um número quebrado entre 4 e 5, a gente vai arredondar esse número para um número ímpar. Então, isso significa o quê? Que nosso gráfico vai ter 5 intervalos, tudo bem? Ou seja, eu vou construir um gráfico de barras contendo 5 intervalos. O meu conjunto total, se vocês pegarem o maior e o menor valor aqui dentro dessa tabela, vocês vão ver que varia de 3,5, 3,50 a 4,04. Então, o meu conjunto todo está dentro desse intervalo. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fragmentar esse intervalo, o meu conjunto, em vários intervalos menores, tudo bem? De modo que eu tenha quantos intervalos? 5, que é o que nós acabamos de calcular aqui, tá legal? 5 intervalos. Então, nós vamos determinar agora... Então, aqui como eu coloquei, eu só destaquei para vocês o maior e o menor valor, para que vocês possam se situar, tá bom? Então, todo o nosso conjunto de dados varia de 3,5 a 4,04, tá bom? O que eu fiz aqui, pessoal? Para que nós possamos ter 5 intervalos, tudo bem? Eu fiz intervalos, tá legal? Que variam de 0,12 em 0,12. Então, eu comecei de 3,50 a 3,62. E assim eu fui indo, ok? Então, a 3,63 a 3,74 e assim por diante. Então, eu fui fazendo intervalos a cada 0,12 unidades, tudo bem? Então, para que eu pudesse ter essas 5 classes de compostos, essas 5 barras, esses 5 intervalos. Se vocês optaram por fazer por 4, por exemplo, ao invés de 5, fazer 4 barras, vocês vão ter intervalos maiores aí, tá legal? Então, precisa ser exatamente igual ao meu? Não necessariamente. Mas, esses intervalos de 0,12 foi o que eu enxerguei melhor, ok? Para fazer uma distribuição que encaixasse aí a maior parte dos valores, tá bom? Se vocês fizessem, por exemplo, de 0,10 a 0,10, vocês iriam ver que iria dar 6 intervalos e não 5. E o recomendado era entre 4 e 5, tá legal? Então, quem fez com 4 está errado? Não está errado, tá pessoal? Mas, prefiram trabalhar com números ímpares, tudo bem? Então, esse é um ponto interessante. Agora, com 6, você já fez uma quantidade de classes maior, tá legal? Uma quantidade de intervalos maior. Então, o que é feito agora? Uma vez que eu estipulei os intervalos, o que eu preciso fazer? Eu preciso contar quantos números, quantos valores na minha tabela estão dentro desse intervalo, tá bom? Então, aqui, na realidade, foi isso que eu fiz. Quantos valores de 3,50 a 3,62 eu tenho e fui agrupando. Lembrando que, se eu somar todos esses, o número de amostras que eu tenho em cada intervalo, tem que dar um número de amostra total. Portanto, tem que dar 20, ok? Se não deu 20 aqui, tem alguma coisa que vocês contaram errado, tá bom? E o que é a frequência, na realidade? Nós vamos dividir o número de amostra pelo total. Então, 3, eu tenho 3 amostras no meu primeiro intervalo. 3 dividido por 15, por 20, perdão, que é o número total de amostras, vai dar uma frequência de 0,15 em porcentagem, isso representa 15%, ok? Então, na realidade, o histograma, ele vai ser um gráfico que representa essa tabela que nós acabamos de construir, tudo bem? Então, eu posso refazer o histograma em frequência ou o histograma em porcentagem. A frequência, pessoal, a somatória das frequências, ela tem que dar 1. E se eu pensar na frequência em porcentagem, a somatória tem que dar 100%. Ah, se não deu alguma coisa aí, tem alguma coisa errada na história aí, tá bom? Então, só para que nós possamos se situar. Graficamente, é muito mais fácil de eu fazer uma interpretação e de eu visualizar a minha massa de dados, do que em forma de tabela, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? O que é o histograma, na realidade? Nós vamos transformar essa tabela, tudo bem? Em um gráfico, em um gráfico de barras. Esse gráfico eu fiz no Excel, tá legal? Se vocês, é simples de fazer, na realidade, nós dividimos em duas colunas, tá legal? Então, vocês vão ter, na realidade, uma coluna com a frequência e uma outra coluna com a quantidade de amostras, tá bom? E você constrói lá o gráfico de barras, vocês vão ter lá a opção histograma, tá bom? Eu não estou fazendo, usando o Excel aqui para mostrar para vocês como se faz, mas se for o caso, vocês colocam aí no chat, eu posso até gravar um videozinho, tá? Mostrando como é feito isso no Excel. Precisa ser feito no Excel? Não necessariamente, dá para fazer até à mão um gráfico desse, tá legal? O que eu recomendo? Que vocês se habituem a construir esses gráficos em softwares, porque, na realidade, é o que a gente vai utilizar no dia a dia, tá? À mão, é lógico que, hoje em dia, isso não é mais utilizado, mas vocês conseguem fazer no Excel, no Orange também, tá bom? Então, é importante que vocês saibam fazer esse gráfico, tá? Utilizando um software, tudo bem? Então, se vocês quiserem, aí, coloca aí no chat, posso até depois fazer um videozinho mostrando como isso é feito no Excel, tá bom? Então, pessoal, esse é o histograma, tá legal? Se vocês observarem, quais são as informações que esse histograma, ele nos dá? As mesmas informações que estão na tabela, porém, o gráfico, ele mostra isso de uma forma um pouco mais visual, tá bom? Então, se vocês observarem, entre 3,50, perdão, e 3,62, nós temos uma frequência de 0,15. Então, isso significa o quê? Que 15% da minha massa de dados está nessa faixa de valores. O valor médio e a maior quantidade dos valores obtidos concentram-se aqui no centro, nessa região central, que isso corresponde a 0,4 de frequência, ou seja, 40% dos meus dados, dessa massa de dados, tá bom? O histograma, pessoal, ele mostra como que os meus dados se distribuem, ok? Então, isso que é importante. O assunto da nossa aula agora, na realidade, nós vamos falar sobre o intervalo de confiança e o teste T. Mas, para que vocês entendam o que é o intervalo de confiança e também, para que nós possamos falar do teste T, vocês precisam entender o que é a distribuição normal. Então, é isso que nós vamos começar a falar um pouquinho agora, tá bom? Antes de entrar na nossa aula, no nosso assunto de hoje, eu gostaria que vocês visualizassem o formato desse gráfico, tá bom? Desse histograma. Vocês conseguem observar algo como se fosse um formatinho aqui de um sino? Olha, observem aqui o meu deslocamento aqui com o mouse, né? Se eu fosse traçar uma reta aqui, uma reta ou uma linha, né? Se eu fosse desenhar uma linha aqui, passando por essas barras, vocês conseguem observar esse formato assim como se fosse um sino, tudo bem? Então, isso é importante que vocês possam observar. Porque quando nós falamos de distribuição normal, a distribuição normal, ela vem de um histograma. Então, por isso que é interessante que vocês aprendam e entendam interpretar um histograma, tá legal? Pessoal, sempre que vocês tiverem dados, tá bom? Seja para um trabalho de conclusão de curso, para um mestrado, ou até no trabalho, né? Sempre que vocês forem apresentar um resultado experimental, não representem esse resultado na forma de tabelas, tá bom? Então, representem sempre graficamente, é muito mais fácil de você explicar e de você visualizar por meio de gráficos, tá bom? Então, graficamente, fica muito mais didático, tá? De ser observado. Então, aqui, como eu falei, no gráfico a gente consegue ver nitidamente que 15%, né? Das nossas 0,15, que corresponde a uma frequência de 15%, da nossa massa de dados está entre 350 e 362, por exemplo. 40% está entre 373,74, perdão, tô esquecendo da vírgula, e 3,86, tá legal? Então, observem o formato deste gráfico e observem o gráfico que nós construímos na aula anterior. Eles não são iguais, são histogramas diferentes, mas eles são parecidos, ok? Então, é isso que eu gostaria que vocês se atentassem ao formato. Ele começa mais estreito, né? Então, ele vai subindo, aí essa região central, normalmente, ela vai ser mais alta, né? E as extremidades, aí a cauda, vamos dizer, um pouquinho com uma frequência mais baixa, tá legal? Então, vamos lá.